Olá, eu sou a tia Yaya e uma história eu vim para contar e a história que eu vou contar para vocês hoje foi a coruja que me contou por que a girafa é tão pescoçunda escrita por Lulu Lima vamos lá mas presta atenção faça silêncio para ouvir a contação a girafa no início da história tinha um pescoço bonitinho pequenininho quase não chamava atenção e era muito amiga da avestruz e as duas viviam passeando pela floresta vivia fazendo loucuras aprontando todas um dia a avestruz disse a girafa vamos brincar de esconde-esconde e enfiou o pescoço pelo buraco achando que ninguém ia ver a girafa logo achou um jeitinho de imitá-la vamos e meteu a cabeça em outro buraco mas acabou ficando enganchada coitada pois sua cabeça era muito maior que a cabeça do avestruz mas não teve problema o avestruz correu para avisar a bicharada na floresta todos os bichos foram chamados a pressa socorro 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 a girafa está com o pescoço entalado precisamos socorrer a girafa eles então correram e foram ajudar a tirar a girafa eles agarraram o pescoço da girafa e puxaram puxaram com tanta força que o pescoço da girafa começou a esticar 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 finalmente conseguiu sair do buraco que já estava com o pescoço enorme pescoçuda todos começaram a zombar mas você pensa que a girafa achou ruim? a girafa nem negou muito pelo contrário ela até gostou porque na hora do esconde-esconde era ela quem via tudo com o seu pescoço comprido e essa é a história de hoje a história de hoje vem do livro a coruja que me contou escrita por Lulu Lima você você tem que ver Deus você está falando cruzei você está falando cruzei eu que camera em se torne-se eu sei eu sei